Fala galera, Shining aqui, mano, hoje a gente vai jogar esse clássico aqui, esse clássico dos jogos, God of War 1. É o seguinte, galera, eu nunca joguei esse jogo aqui na minha vida, se eu joguei foi tipo bem pouco, foi tipo uma hora no máximo, tá? Então me desculpem se eu cometer falhas aí com vocês, mas é a minha primeira vez, né? Eu quero muito conhecer essa história do God of War, né? Eu só joguei o que lançou em 2018, né? O último. Mano, eu quero voltar aos clássicos, quero ver como que é esse jogo e vamos que vamos, mano. Vou dar um new game aqui, vou jogar no normal. Bora. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After ten years of suffering, ten years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. But it had not always been this way. Kratos had once been a champion of the gods. Oh, beast, I will send you back to the depths of Hades. Caramba, essa entrada aqui eu conheço muito bem. Galera, essas bordinhas pretas eu não consegui atirar, tá? Ai, vai ficar assim então, galera. Caramba. Acho que é o giro. Ah, aqui, ah, beleza. Toma. Ai, tomei uma. Ih, toma. 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 Nossa, esse negócio de te pegar os carinhas é bom, hein, mano. Não é não? Toma. Olha lá, olha lá. Toma. Caramba, galera. Esse jogo aqui é muito da hora, mano. E olha que eu joguei bem pouco de... Ai, caramba. Nossa senhora. Eita. Eita. O que acontece muito mais é você segurar o bicho aqui, ó. Carra a facada e matar já, ó. Não é não? Para R2. Beleza. Segurei R2 para abrir os baús. Show. Tem umas alminhas aqui nesses... Aqui, ó. Haha. Não dá para quebrar, né, mano? As caminhas deles aqui, ó. L1 do bloco. Tá. Vai ter aquela luta épica, né? Ai. Nossa, eles vão defender, hein, mano. Dá um combo e defende, ó. Quase, hein, galera. Oi. Beleza. Ui. Na hora, hein. Tá. Segurei a bolinha. Vamos lá. Nossa senhora, mano. Eu lembro que a saída, ela tem várias cabeças, né? Ai, ai, ai. Eu sou péssimo em me equilibrar. Eita, tá, tá, tá. Tá bom, vai. Acho que todo mundo é péssimo em se equilibrar aqui, né? Olha isso, mano. Devagarinho aí, rapá. Rapá. Aí aqui eu fico bem beirado, hein. Será que eu consigo pular daqui pra lá, ó? Ah, pulei. Foda-se. Foda-se desse negocinho aqui. Vou pegar a alma. Aí. Caramba, gente. Olha só, um jogo de Play 2, mano. Parece que pode ser assim, né, cara? É, tipo, muito antigo, mano. E os caras sabiam fazer essas paradas aqui, ó. Foi um dos únicos jogos de Play 2 também que... Chegou pra ficar mesmo, mano. Eu sei quem você é, Spartan. Eu sei o que você fez. Eu preferiria morrer do que ser salvado por você. Ok. Eu vou te salvar também. Ah, um pauzinho de alma? Muito bem venido. Nossa, mãe. Nossa, mãe. Olha. Nossa. Caramba, mano. Caramba, esse negócio de segurar e ela tirar as asas fora. Olha. Olha, mano. Muito brutal, né, mano? Eu acho muito brutal, ó. Pega no pé, ó. Que iraçada e foda-se. Vem aqui, fia. Caramba. Não, 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 não. Ah, não, não. Vai me comer, não. Ah, me comer na casa do caramba, fia. Toma. Toma. Ai, pegou. É até bom que ela me pega assim, porque daí eu... Ai. Aí, ó. Dá mó dano, cara. Batei em mim, pô. Só pequenininho, caramba. Aí, no meio, no meio. Aí. Ah, que da hora. Vai, batei. Corre, que ia dar, mano. Ai, um... Dá uma mordida, vocês viram? Aí. Tá bom que me pôr, mas assim, porque daí eu... Pega aqui. Ó, porra do lado nela. Fim. Aí, ó. Corre. Aí. Beleza. Ah, tem duas partinhas aqui. Vamos ver. Ah, tem que segurar. Exalma. Cara, esse negócio de ficar apertando é mó chato, né? Porque... Ó. É muito chato isso. Tem que apertar no ritmo certo, senão ele não abre. Eu acho que fechou, né, galera? Não tem mais nada pra cá. É, fechou. Vamos vazar. Eu sei que o God, mano, é um jogo cheio de local secreto pra você entrar e tal. Só que... Não faço ideia, né, mano? Porque... Uma minha primeira vez, tá? Toma. Uma facada no bucho. Mais um? Quer outra? Toma facada no bucho. Quer mais uma? Então toma. Toma facada. Caramba, esse golpe, sinceramente, ó. Amei, amei. Não é. Ah, e aqui tem que se equilibrar, né? Todo mundo que jogou God tem esse problema, né? De... De equilíbrio. Engraçada, porque tá acontecendo uma coisa lá, né? E agora, será que é pra cá? Oi, vou cair nessa porra. Uh, 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 uh. Ah, tem um baú. Eita, bastante aula, mano. Ai, tu vai pra mim, Caia. Ai, meu Deus. A câmera puta bem na hora. Ai. Mano, que cagaço que dá pra fazer isso, hein? Porra. Ai. Eu sei que é só no começo que tem esses negócios de equilíbrio. Não! Ai, tá acabando, tá acabando. Só mais um pouquinho, vai. Ai, graças a Deus. Não precisa não ter nada pra cá, galera. Não. Show. Vamos salvar aqui. Opa. É você. As visões, elas eram reals. Os deuses vêm para mim. Dizem que o seu campeão iria nos salvar da Hydra. Mas você está muito tarde. Nós estamos perdidos. Esses criatórios, elas vêm de onde. As portas estão destruídas. Toda a esperança é perdida, Spartan. Mesmo para você. Ah, porra. Levar uma flechada aí na cabeça, mano. Não. Eu quero salvar antes. Calma. Salvar aqui, né? Porque... Pronto. A gente vai coisar na vida. Está cheia, mano. Não vou nem pegar esse baú aqui. Ah, eu lembro daqui que tinha que pegar isso aqui, ó. Tá. Não, não, não. Tem que tomar cuidado que eles não podem atacar essa caixa aqui. Ah, aí, ó. Falei para vocês. Ah, mano. Filho da mãe. Filho da mãe. Não, não, não. Vamos tudo se tomando rápido. Ah, rapaziada. E agora, hein? Cadê os bonzão? E agora, rapaz? E agora? Agora acabou a vantagem, né? Seus vagabundos. Beleza. Até que foi suave. Tá, essa chave aqui, galera, está com o... Está com o capitão lá. Deixa eu subir aqui. Ninguém sabia que tinha essa parada. Ah, não tem nada aqui. Tá. What the fuck? Tem que mandar mexer a câmera, né, mano? Ai, desgruta daí, vagabundo. Ai, sai, sai, sai. Caramba Até aqui em cima tem bicho, mano Eita da mãe Haha, vou morrer Se liga, galera Ah, não Cai, cai Ah, vagabundo Você me bateu lá Aí, ó Toma Sai daí Sai daí, seu carnice Tá, o que que tem aqui? Nada Deixa eu Continuar aqui Toma Vai lá pra baixo Peraí, peraí Vou pegar esse cara aqui Vem cá, vem cá, vem cá Toma Vai lá pra baixo Olha, tem um baúzão ali, mano Agora que eu tô vendo Tem um baúzinho Um save point ali Na frente Não, não Bate não Vai aqui, ó Vagabundo Cai aí Ai, tem mais negócio pra... É, o cara caiu lá embaixo E aí, galera A frente Ali a gente tá querendo um negócio E pra cá Será que tem alguma coisa pra cá? É, tem mesmo Bau repleto de almas Vou chamar isso aqui de alma, tá, galera? Acho que não é nem alma que você fala, né? Cara, eu tenho medo de cair nesses trecos Eu não sei vocês, mas Todo jogo que você precisa ter equilíbrio Tem um cagaço aqui, meu amigo Ah, tem uma cordinha Beleza, chegamos Essa mãozão escondido aqui Ah, eu acho que isso aqui vai aumentar nosso... Vai aumentar nosso sangue, né? Por aqui, mano Será que não tem nada? Tipo, baú, nada aqui? Não, né? Eita Isso aí eu acho que é um poder novo, né, galera? A gente vai pegar agora Bem, vamos lá Você quer dar uma olhada nos cantinhos aqui, né? Porque vai que tem alguma coisa Vamos lá Lord Poseidon Kratos Before you reach Athens There is a task you must complete This beast, this Hydra It has terrorized my seas for far too long Your skills are admirable But you will need assistance You will need the power Of the gods Take this weapon, Kratos Take this power And use it to defeat your enemies Ok, ganhamos um poder novo Seguramos pra cá Show, hein, mano Show de bola Perdi tudo Minha mana Deus porra do caramba Coitinho de uma mana pra vocês Aí, ó Só pra testar o poder Show A gente precisa de um baúzinho de vida, hein, mano O que eu falei Ah, eu vi que tem uma coisinha ali, mano Vocês viram? Save point, ó Tá, vamos lá E aí Get them away from this shit Why won't they die? Esse é o gigante one He keeps healing the others No, I... God Never get out of here Doom We're doomed We're off Sign it. Save me. Vamos lá, mano. A batalha vai ficar louca agora. Eu não me lembro muito bem como faz pra gente matar elas. Mas eu acho que é assim, ó. Eu acho que é assim, tá, galera? Não lembro. Aí, aí. Agora a gente vai nessa outra. Tá bem equilibrada a batalha. Se decidam aí, mano. Oxi. Oxi. Ai, tomei uma mordida. Essa aqui tá no metade do life já. Ó lá, ó lá. Fica da mãe, hein, mano. Chata. Ó lá, ó lá, galera. Agora você tem que pular aqui, eu lembro. Aí, ó. Ué, foi. Ó lá, ó lá, ó lá, galera. Ó lá. Ó lá. Show, né, mano? Muito da hora, cara. Os batalhos assim, acho que foi desastre. E aqui é a última, né? Aqui eu não lembro, garotada. Aqui eu não lembro mesmo. Ai, tá. Tem que... Ai, quase que eu me ferrei. Filha da mãe, hein, bicho. Aproveita e come na porrada. Abre a boca e sai fora, mano. Ó lá, ó lá. Abre a boca. Ó, vai... Vai comer, vai comer. Vai comer não, rapaz. Calma. Comeu não. Baixa o desespero, hein, garota. Olha. Vai comer ou não, paramba. Sai daqui. Vai. Vou morrer. Ih, ferrou, ferrou. Eita. Oxe, voltou com a vida cheia, lazarenta? Ai, caramba. Não. Ah, mano. Acontece nas melhores famílias, as quedas. Filha da mãe. Tá maluca de gritar assim, caramba? Sai, sai, sai. Deixa lá, deixa lá. Toma o choque aí. Não, mano. Brincadeira. Será que tá lá ainda? Ah, saiu já. Ah. Volta, volta. Deixa ela morder, deixa ela morder. Aí. Vem, dá mó dano isso aqui, mano. Olha. Vem aqui. Quebrar a tua cabeça no poste. Bicho feio. Quase quebrou no poste já. Ah, não, não. Errei. Parabéns, estilo. Errou. Ih, não tem energia. Fudeu. Deixa eu morder, deixa aí. Ai. Dá magia aí, caramba. Serpente vagabunda. Tá. Tá. Filha da mãe. Aqui atrás. Ai, me dá magia, não. Deixa ela morder, deixa ela morder, galera. Morre aí, vagabundo. Ah lá, lá, lá. Tá quebrando a cabeça dela agora, olha. Eita. Tá, próximo a gente já sabe, né. Nossa senhora. Ai, mordeu ou não? Ai, mordeu ou não? Ah, tem que começar a te magia. Dá pra dar... Dá pra dar uma magia azada nela. Parabéns, a gente errou. Aí, ó. Leva uma mordida ainda. Vai cair, caramba. Meu Deus do céu. Vai morrer, bicho feio. Vai morrer, bicho feio. Ai, fica mais forte agora, mano. Ai. Sai daqui. Não, mas se ela não fica na mordida, mano. Ai. Vai morrer, bicho feio. Não, não. Tem magia. Acho que na próxima eu dou magia, mano. Na próxima, na próxima. Aí, acertei, acertei. Vai morrer, bicho feio. Vai. Ai... Côma. 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 Tobi. Nossa, mãe. Caramba, hein, galera. Nossa, dá pra gente entrar? Caramba, eu não lembro disso aqui, galera. É, galera. Você já sabe por aqui que ele veio pra cá, né? Nossa, que estranho, né? Você entrar na... É estranho e é legal ao mesmo tempo. Bem escondidão, hein, mano? Ah, mano, vocês estão vendo que tem um negócio ali, ó? Ah... Ok. Eu não lembro onde que era, vocês lembram? Acho que é ali na frente, ó. Matar esses carinhas aqui porque ele dá uma alma, eu acho, né? Ou não. Sua vida. Ah, seus vagabundos. Vamos nascer mesmo? Então nasce. É. Na crânia... Ia nascer, mas não nasceu. Ó, toma. Não, não, não. Ó. Ó lá, galera, me deu flechada. Ah, não. Ai, que tomar banho. Vai ser estripado também. Aqui, ó. Vai ser estripado também. Acho que tinha mais um bicho ali, eu não vi, mano. Ah, era aqui, lembra? Ai, aí. Tomar copyright. Copyright não, vou tomar strike, ó. Eita. Slaughtered like animals, the victims lay before him. A reminder of his own past. A past he could never escape. His only solace was the sea. Endlessly sailing from one harbor to the next, in service to the gods of Olympus. All his hopes rested with them. For no matter how much wine he consumed, or how many women he took to his bed, nothing on earth could rid him of the horrors that plagued his mind. Athena! Athena! I have faithfully served the gods for ten years. When will you relieve me of these nightmares? We request one final task of you, Kratos. Your greatest challenge awaits. In Athens. Where even now, my brother Ares lays siege. As we speak, Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares, my great city fool. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kratos. Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end? Complete this final task, and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. The gods do not forget those who come to their aid. Leaving the rotting carcass of the Hydra behind, Kratos set sail once more. His greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city of Athens. Okay. After a long time, he asked for Atena to get rid of his pesadels. And Atena made the last message for him, right, Kratos? Come back to bed, Kratos. Come back to bed, Kratos. Come back to bed, Kratos. We're finished. Be gone when I return. Stay, Kratos. A gente já fez aqui, acho que não dá pra fazer mais nada, né, mano? Caramba. Fiquei coisa no barco dele, na cabeça de gárgula. Esse bloco. Salvar aqui, mano. Tá. Yes, yes, you're good. Uma coisinha que eu tô precisando, magia. Que que pareça. Vou pegar esse HPzinho também, né? Moda, hein, galera? Jogo de dois mil e pouco, mano. É antigo, hein? Atena tá pedindo pra gente matar o Ares, que é o deus da guerra. Encontre o oráculo. Ela vai te guiar nessa missão. Destrói Ares. O Kratos, na verdade, foi um cara muito ousado, né, pelos deuses, como a gente tá vendo aqui. Que bom, ele bloqueia na hora. Que delícia. Não dá pra pegar os bichos. Ai, tomou uma banha, rapaziada. Show. Eu acho que quando a gente finaliza com a bolinha, a gente ganha mais coisas, né? Mais atributo e tal, eu acho. Não sei se tem alguma coisa pra cá, porque esse jogo aqui é cheio de... Olha só, tem uma escada aqui. Interessante, né, galera? Tem uma parede aqui. Será que dá pra cobrar? Vamos ver. Não. Mano, será que dá pra fazer um upgrade? Acho que dá, hein? Vamos ver. Ih, falta alma ainda. Não deu, não. Eu queria, tipo, pegar uma vantagem e fazer isso aqui, ó. 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 Esse golpe aqui dá dano, hein, Maia. Toma. Toma. As peças de bastante alma, mano, pra... O Vale e a... As Blades, então. Mano, dá pra ir pra cá e dá pra ir pra cá. Deixa eu ir pra cá. Não, não me faça. Ah. Tem um tempo aqui, na verdade. Dá pra faltar, não. Fudeu. Tem que vir pra cá, mesmo. Ó lá, ó lá. Acho que dá hora esse golpe aqui, mano. É da mãe, cara. Toma. Toma. Acabri esse baúzão aqui. Pena. É, pena aumentar a nossa magia. Ah, não brinca. Onde que eu tô? No começo? Ah, velho. Puta, que pariu. Pior que tem coisa ali. Vocês viram, mano? Não sei se vocês notaram, mas tem coisa ali. Vou voltar ali só de raiva também. Tem alguma coisa ali, ó. Se vocês prestarem atenção, vai ter uma caixona mó grande aqui, ó. 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 Ah, não é nada. A gente volta pro começo. Xine, xine, xine. Mas enfim, mano. Aquilo ali é no local secreto, viu? Um dia que eu vou descobrir. É isso que eu falei. Que o God tem muito lugar secreto que a gente não... Vamos fazer com o seu iniciante e não... Tô bem, fazer tudo. Deve estar bastante atenção no mapa, na verdade. Ok, chegamos ao... Pegamos o piso. Onde está a minha vida? Está cheia? Vou nem pegar, então. Corre! Corre! Os espíritos estão pegando a Atenção! Cuidado! Não! 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 Estou longe de mim! E aí, mano? Chegou dessa vez, será? Vai, vagabundo, mano! Cadê, cadê, cadê? Tá. Tem que fazer ele comer, né? Come essa lâmina! Come! Show! Ah, vai comer outra lâmina, porra! Toma! Come! Come, 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 come! Come, vagabundo! Ih, tem mais um que brotou, mano! Eita! Eita! Ai, tomei uma na russa, mano! Não, não, não! Sai! Quero tentar levantar ele, mano! Não dá! Não dá, não dá, não dá! Não dá! Pega, 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 pega! Mas ele comia a lâmina! Só com a papinha aqui, ó! O lanchinho da tarde, vagabundo! Toma! Agora, quando eu não souber, se tá nem nada, vou aqui pegar a vida, né? Na verdade, eu não enchei a porra nenhuma. Magia, vai, vou pegar! É o que tá faltando, né? Top, né, mano? Galera, eu espero trazer aqui pra vocês uma série completa de God. God, um, dois, três. Eita! É, galera, não, mercy! Eita! Eita! Quem me explica como mate essa porra? Eita! 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 Correu! Caramba! Tem outro! Tem que prestar bastante... Ai, atenção! Ai, ai, ai! Puta, que merda, hein, mano? Ih, muda as bolinhas, véi! Ih, fudeu! Vamos ver, collect orbs. Tá, peraí, galera. Coloca a gente ter orbs suficiente pra... Com a nossa arminha aqui. Vamos lá. Show! Blade of Cows. Apollo Ancestion. L1 e X. E no ar L1 e X. Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. Olha, tá pegando mais fogo ainda a nossa arma agora, mano. Da hora, né, cara? Show que eu te peguei dois, mano. Não pega ele, porra! Não! Foi, foi. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Vou pegar magia. Aparecer aqui. Nem ativei a fura espartana, hein, mano. Precisei, na verdade, não. Beleza. Balcinho de alma vermelha aqui. Ah, tá. O portão pode ser aberto pelo outro lado. Tá. Também não dá pra passar. Só tá aquela exploradinha master aqui, ó. Dá pra dar uma escadinha aqui, ó. Vem pra cá, mano. Hehe. Caramba, com a escondida, né, mano? Show! É uma coisa que você tem que explorar bem o God, né, mano? Coisa escondida no mapa que você nem vê. Realidade, né? Sacar. Às vezes que eu ando pelo mapa aqui, tipo, eu fico com um aperto no coração pensando, nossa, deixei muita coisa pra trás, né? Pai, vou ter que achar uma caixa pra mim subir isso? Não parece? Pai, acho que essa caixa aí não faz nada, não, mano. Ou faz? É porque ali não dá pra ir, mano. Também não dá. Vai. 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 Ué, mano. Não tô entendendo mais porra nenhuma. Tá, mas se eu subo aqui, beleza, ó. Subi aqui. Show de bola. E agora? Ah, será que tem que quebrar essas caixas aqui? Ah. Ah, entendi, entendi. Tô vendo mais essa aqui, ó. O cara dá, né? Como é que tem ali, mano? Pra cima? Ah, eu acho que era por aqui mesmo, então. Interessante, né, mano? Jogo cheio de puzzle, assim. Cheio, né? Mas... Filho da mãe, velho. Não é por aí não, estilo. Esse é um animal. Porra, cara. Ai, ninguém que sobe. Vou dar um pulo só, mano. Se eu dar dois... Ah, mano. Eu vou dar um soco na minha cara. Porra. Olha isso aqui, galera. Olha. Ainda bem que eu não fui pra lá. É o peito da magia isso aqui, mano. Agora, quando eu estiver próximo ali da caixa, eu vou pro lado. Tipo, aqui, ó. Ilha da... Vai, velho, mano. Agora vai. Cara, é só deixar aí no final que pegava. Ai, meu Deus do céu. Brincadeira o negócio desse aí. Olha aí. É um poderzão novo ali, mano. Dá uma olhada no local, né? Ver se não tem uma freta e tal. É um poderzão novo ali, mano. Afrodite. Kratos, os deuses estão felizes com o seu progresso. Mas suas habilidades atualmente não serão suficiente para derrotar os minions de Ares. Eu ofereço você o poder de liberar os inimigos onde eles estão. Mas você deve ganhar um tipo de salão. Medusa, a Queen dos Gorgons. Traga-me a cabeça, Kratos. E eu vou dar a sua habilidade para wieldá-la sua poder. Eu vou dar a sua habilidade para wieldá-la sua poder. A filha da mãe. Tá maluca? Tá, vai, vai. A gente curiu a Medusa Gaze. Não sei o que é Gaze. Vraja e destrói-la todos com a Gaze Medusa. E o poder do Gorgon vai ser seu. Opa. L2 e bolinha. Oh, rapaziada. Puta, que pariu, mano. Não é. Não sei. Pronto, vamos na vantagem ainda aqui. Nossa, uma pancadinha já... Passa, hein? Correu? Como não? Eita. Será que dá pra tipo... Não, acho que não dá não. Não, mas vocês viram que tem um local secreto, né? Não sei o que vai ser do cenário mesmo. Pô, o que que tem aqui, mano? Ah, um save point. Galera, é o seguinte, eu vou deixando o vídeo por aqui, mano, que tá ficando bem grandão já. Ficando uma hora já. E... Vou parar daqui então, ó. Vou salvar aqui. Vou prometer a parar aqui onde eu tô. Pelo jeito, a gente tem que usar esse negócio aqui, né? Eita. E aí, será que dá pra gente ir pra lá, mano? Que não, né? Eita. Onde que eu tô? Não. Ah, que vontade de resetar, mano. Nossa, eu botei lá no começo, mano. Tá, tá, nada, vamos voltar aqui. Parece que isso aqui é chato, né, mano? Mas... No último episódio, a gente derrotou a Hydra e a Medusa, né? A gente pegou o poder, né? Que a gente consegue deixar os bichos em pedra. Nós falamos em pedra, né? É bem interessante. Vou dar uma flechada bem na porta aqui. Mais uma. A porra! Como é que tá minha vida? Tá cheio nem pra pegar esse baú, não. Olha só, mano. Cheio de... Cheio de segredo, né, mano? Uma escada ali, outra pra cá. Vai, 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 vai. Ai, eu pegou os três, né, mano? Tia da manca. Aqui. Tia da moita... Não, não, sai daí, uuuh... Não, não, sai daí. Uuh... Tia da uma. Não, não sai daí. E aí a ver, não sai daí. Deve ter alguma coisa boa aqui, mano. Para os caras estar protegendo aqui. Ai, caramba. Filha da mãe. Deixa eu ir lá embaixo. Vai lá para baixo, filha da mãe. Não, não. Acho que aqui a gente tem que... Não, não. Volta, volta, volta. Como é que eu volto? Tá. Que normal. Eu acho que aqui é onde a gente vai na fase mesmo, mano. Espera aí. Estou explorado para cá, ó. Eita. Caramba, eu não tenho paz, mano. É pancadaria. Quanto é lugar. Você nem vê onde você está batendo. Eu sei que estou batendo ali no meio, mano. Aí, ó. Ah, aquele baú lá do começo. Vocês lembram? Quem aí se lembra desse baú aqui? Tentei abrir lá no começo do jogo. E mais dois olhos de Gorgon, a gente consegue ocupar nosso HP. O que é legal, a gente deu um upgrade na flamina do caos. Até lá, fica brilhantinho, né? Jogo de bola, esse daí. Tem jogo que nem se importa com isso, né? Dá upgrade na arma, assim, e continua a arma que dá mesmo. Não tem um efeito, não tem porra nenhuma. Estou bem embolado isso aí. Caiu. Caiu. Não, não. Eu pego um do bicho aqui, ó, gente. Ó, ai. Tá louco. Vai pra baixo, filha da mãe. Toma, 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 toma. Toma, vai pra baixo. Toma, vai pra baixo. Onde é que a gente tá indo? A gente tá indo em algum lugar que a gente vai vir, cara. Mas sempre cuidado aqui. Ai, ai, ai. Ah, é o comecinho aqui, não é, ó. Porra, filha da mãe, esse cara que eu aperto e põe isso aqui. Ele não fez treino de perna, mano. Eu tô jogando com o DualShock 4, daí ele não é meio compatível com esse. Não, não, não. Caramba, mano. Eu que tô sentindo dor na mão, velho. Caramba. Uh, ok. Temos um novo caminho para ir e desprovar agora. Ok, tem uma catapulta lá em cima. Oh. Tem um baú de magia. Tá, né? É... Vai ter uma cabeça aqui, ali, ó. Hehe. Vai daí, vagabundo. Puxa feia do caramba. Mano do céu. Toma. Olha, quando eu faço decapitação, eu ganho. Eita. Ah, vem aqui, vou ter decapitar, mano. Ué? WTF, eu fiz certo, mano. Mano, vocês têm que ver, mano. Fiz certinho, não sei por que não tá indo. Mano. Ah, vai tomar no cu também. Ah, aqui, ó. Ah, se fuder. Sacanagem, mano. Tá fazendo a parada certinha. Ah, ai, ai, ai. Ah, ai, 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 ai filha da toma vou fazer singulice machado aí seu vagabundo ele defende algumas só cuidado aqui mano esse cachorro louco pega ele pega ele caramba ai tomei essa faca que saudade dos carinhos de armadura e no barco porra porra os caras não dá eles ficam por pouco tempo mano pegar te pegar aí caramba o cara aqui fui cara o cara caiu lá embaixo mano volta vamos lá isso aqui é com a corda pelo menos vamos lá vamos falar que a gente vai ter que ir por cima sai que filha da mãe tem que apertar antes que ele chegue mano ai que brincadeira com isso eles tem que dar um tapa em você senão eu estou satisfeito olha isso vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá oh mano o dano que a gente toma deles é bem pequeno então dá pra ai que filha da mãe sai do meu pé vagabundo toma chegando ao fim eu acho chegando ao fim eu acho e eu acho que não podia acumular muito assim não hein mano é tem bicho atrás de mim vem cá vem cá vem cá oh me deixa em paz ai tem mais um ainda tá tá vai embora já tem que ser tantos barulhinhos de porrada hein mano tem que ser tantos barulhinhos de porrada hein mano ah tá 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 entendi aqui agora a gente já tirou aquela porta de ferro né agora a gente dá aquela pancada aqui ó e lá a próxima porta é de madeira nossa tem quatro bicho ai mano vai tomar banho Pega a puta merda, hein, mano Aê Esses caras engoliram a faca O cara não puxa Deixa eu voltar aqui pra trás Voltar aqui pra trás Ah, não, tava longe, velho Bom Ah, tem vinguinha aí, orbi Põe de bola Tá, vamos descer aqui Show, né, mano Do not fear, Kratos I am the Oracle of Athens Here to help you defeat Ares Find my temple to the east And I will show you how to murder a god Tá, vamos lá Road of Athens Wow Os caras estão desafiando o deus da guerra também, né, mano? Jogando flash, caramba, quatro nele Não vai dar certo nunca, mano Nunca, nunca, nunca Tá, vamos ver o que tem pra cá antes, mano Tanto faz, né? Deixa eu salvar aqui Gostei muito de salvar porque, tipo, se der um crash, alguma coisa, meu amigo Voltar do último save Chega daqui, é complicado É, tem coisa pra lá, mano Vamos lá Com certeza que tem coisa pra lá Ah, tem aqui, ó Eita God of War I haven't forgotten you For what you did that night This city will be your grave Caramba, vocês viram quem era, né? Deus da guerra O que tem pra cá? Ah, porra, mano Tá destruindo Eu acho que tem orb nesse negocinho aqui, ó Tá bem pouquinho Filha da mãe Mata, mata Aê Não, não Eita Isso aí Isso aí é diferente, mano Olha, tem duas armas, mano Tem um marretão e um machadinho nas costas Acho que é a mesma coisa, né? É só fazer ele engolir a espada Ó, engoli essa porra aqui, caramba Olha aí E ainda bem que é o Que longe dessa vez, hein? Até que é fácil matar esses bichos aqui Toma 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 Ah, vai defender? Toma Ele vai engolir essa espada aqui também, vagabundo Não vai ficar ninguém fora disso Galera, vamos ver se a gente consegue aprimorar nossa Ah, mano Terceiro já, mano Faz, quer dizer Último, né? Pelo amor de Deus É o quarto, mano Que eu vou matar Aí, ó Fechou? Tá Eu acho que eu entendi Eu acho Eu acho Eu acho que é isso mesmo Vem cá, vem cá, vem cá Fica aqui em cima Beleza Ah, eu lembro que nessas casinhas tem algumas que tem coisa, hein, mano Ah, nem vem arqueiro Ó, mano Prestar atenção que tem umas casas aqui que tem baú, mano Olha, tem uma casinha aqui do lado, eu nem vi, mano Ah, é que eu vim Ai, tem uma górgona aqui, mano Ai, tem uma górgona aqui, mano Já vi Mano, eu não consigo fazer, tipo Mano, eu vi que tinha uma casa que tinha um baú aqui Pode parar Achei Pena Deixa eu arrumar aqui, mano Rapidinho Foi Você ficar esperto Porque, ó lá Ó lá, galera Ó lá Mais um olho de górgona A gente consegue Apagar, bom Relaxa, eu vou subir aí Ah, um balzão aqui em cima, hein, mano Será que é outro olho de górgona? Acho que não, né Calma Não tem nada Ó, outro baú aqui, ó Nossa, galera Pera aí, rapidão Deixa eu ver se a gente consegue Preparar a nossa lâmina do caos Você precisa de 2200 Eu tenho 1800 Não dá, né Vamos aí, deixa eu Deixa eu abrir essas portinhas aí Que Ó lá, ó lá Alto baúzão ali dentro Cheio de bairro essa parte, mano Aê Aulite górgona Pera aí Ó lá Vai matar um pouco Que a nossa sangue E outra peninha Eita Porra, mas pera aí, filhão Filha da mãe Essas górgona É um saco, hein, mano Ah, morre aí também, ó Não, não, não Corre daí É cheio de base Esse combo com triângulo é uma bosta, na verdade Parece que ele engolir a espada, né Com gostinho Amigo dele também Que? Não, não Não, não, amigão Porra, deixa eu pegar você aqui, cara Porra, tem até amigo, cara Aê Aê Nossa, tem muito baú aqui escondido Aqui nessa parte Olha onde que o cara tá, mano Ah, toma Ah, toma a banha, rapaz Não tem nada aqui Errou, né, mano? Ah, tem mais um baú aqui, ah Tem muito baú escondido por aqui Ah, será que tem que quebrar isso aqui? Ah, entendi Peraí, peraí Peraí, deve ter água aqui embaixo, né? Não caí aqui à toa, não, mano Tem um pouquinho de alma, né? Pra não falar que não tem nada Ah, não, não tem nada aqui Mano, eu vou... What the hell, velho? Ah Estão vendo ali em cima, né? Peraí, acho que na verdade Eu vou chegar ali e ia só fazer isso aqui, ó Aí Não, não, mas aí não, né, Kratos? Aí Agora vai Show de bola Tem uma portona aqui Não dá pra quebrar, né? Como assim Também acho que não dá pra quebrar Essa parte da cidade tá mais pacífica, né? Essa piscina aqui, mano Nada Tá, acho que não tem nada pra cá Nossa, mano Tá, porra, mano Sei que você era meu amigo ou esse Klopp Porra Nossa, mãe Ai, caramba Tomei o dano, hein, mano Mano, mata a real Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Tipo Ué, assim mesmo, será? Ah Não, não cobertinha não, mano Porra Ih, tem dois Agora fudendo, mano Já que tá de boa Pra matar esses caras aqui, hein Vamos ligar aí O Sparty, vai Não, vem Vai acabar Filhada Mãe, garotada Eles viram, né? Correu Na hora que eu fui pegar o cara O cara entrou na frente Ai, morri aí, filha da mãe Deixa eu ver se a gente tem arma suficiente Temos Ah, vamos pá Vamos pá, vamos pá Eu quero novas técnicas na arma Vai dar quase certinho, mano Vai dar certo Vai sobrar mais um pouquinho Nossa Ah, agora sim Eu queria aprender essa técnica Olha lá Essa aqui eu queria aprender, mano Eu acho que foi uma história essa técnica Será que não tem um ball secreto aqui, não, mano? Acho que não, né? Acho que não, acho que não Vamos embora Tempo pra ocupar as blades já Tá bem suave, mano Bora Eita Nossa, que bonito, hein, mano Olha isso, mano O jogo de play 2 Olha o reflexo do chão É, essa galera não tava de brincadeira, não Pô, vem aqui, moiazinha Não vou te bater, não, caramba Levou sim, né Se você me fazer algo fodido Eu vou te bater, pô Talvez a gente nem tá usando esses baús, né, mano Pegando só pra pegar mesmo Porra Pulou aqui, minha querida Eu sei quem você é Eu sei o que você fez Monstro Espera Volta 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 Caramba A mulher falou que ele sabe o que ele fez Vamos ver então Apesar que o Kratos tenha passado muito obscuro, né Antes desse jogo aqui Ainda tem o Chains of Olympus, né Eita Tem alguma coisa nessa mulher aí Vai ter que ir lá embaixo, velho Salvar aqui, né Salvar aqui, né Sabe o que é complicado Ai, ai Vou pegar esse baú aqui antes, tá Pá, mais uma penny Tá O que é complicado Não tem nada Tem um alçapão aqui E o alçapão está fechado E a gente já sabe onde que tem esse Alçapão, né Ué Posso pular aqui Ah, é a chavezinha lá em cima, velho Tá Vou quebrar aquilo ali Vou pegar Vou pegar um pouquinho mais de alma Eita Ah Agora tem um combo aqui Olha Subiu um baú ali Caramba Tá bom, tá bom, tá bom Já sei Nossa, vai, mano Acho muito pique esse combo aqui Eu nem sabia que tinha um baú aqui não, mano O que eu falei pra vocês aí Que tá cheio de coisa escondida no mapa, né Ai Puta merda Quase, Dwarven, é pra ferrar mesmo Ah, fila da mãe Fala Fala Fica a cabeça dessa bicha Eu não consigo Eu não consigo Quando dá Dessa maneira aí Não dá Não consigo Não, 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 não Ela morreu Ela morreu? Mas tá real Nem vem como Ai Pariu, mano Pariu, mano Como é que faz pra segurar o cara, será? Filhas da mãe Filhas da mãe Olha isso, mano Brincadeira Toma Caramba É tão forte essa pancada que ele dá que ele... Ah, vou salvar de novo aqui Ah, vou ter que descer tudo de novo Ah, vamos lá Tem certeza que, claro que eu quero usar aqui, porra Ah, vou usar, vou usar de novo aqui, tá? Me desculpem Não é minha não Tem um save ali, moscando Eu vou salvar e... Vamos continuar aqui Ai, todo mundo morrer, porra Será que eles iam me atacar, mano? O cara fiquei, tipo... Né? O cara está reto, tem que ir pra onde? Ah, pra cá, ó Nossa, mano Que da hora da destruição da cidade, né, mano? Uh, uh, uh Tava precisando disso Vida E energia Show Oh, hum... Não tem. Deixa eu afumar agora. Eita. Então, velho. Incinerei o bicho ali, esse jeito. Filha da mãe. Ah, por isso. Tem um cara aqui, ó, mano. Filha da mãe. Vagabundo, mano. Me batendo lá de longe. Por isso que a minha energia tava na merda ali embaixo, mano. Não, dei uma olhada aqui, na verdade, né. Eu acho que não tem nada aqui, ó. Tem uma coisa aqui, ó. Valeu. Beleza. Tomei de embora, agora. Oh, meu Deus. Sai, sai, sai. Daí, ponta aqui, páreo. Sai, 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 sai. Nossa, mãe. Sai, 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 sai. Puta, que pariu, hein, mano. Será que você vai agarrar essas bichas aqui? Ih, misericórdia, mano. Morreu, eu acho. Puta, errei. Agora vai, gente, agora vai. Aê. Aí parece outro, né, tipo. Ah, mano. Ó. Se aparecer outra é sacanagem, mano. Ah, bom. Imagina aparecer mais um, cara. Show, vamos lá. Eita. Eu nem vi o que abriu, mano. Abriu uma portinha, né. Mas acho que é... Pra cá, será? Calma. Lá pra baixo. Tá, vamos descer aqui. Aqui, ó. Aqui tava fechada, né, bê? Eita. O cara só tão se ferrando, né, mano. Eita. Pra onde, mano? What the hell? Ah. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Matei tudo, matei tudo. What the hell? Virei pra frente e a câmera virou pra trás. Boa. Oi, né. Tá. Ai, ai. Tchau. 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 Complicadito, hein, galera. Complicadito. Achei o mais alto possível. Não tenho muita esperança quando eu tô muito baixo pra pular, sabe? Porque com todo mundo é assim, né, mano? Ou quase. Ah, tem um balsão de magia aqui. Tá. Tá, tem mais uma sala de checkpoint, né? É tudo da alma, né, mano? Ó. Tá, mano. Galera, é o seguinte. Agradeço o vídeo, eu vou deixando o vídeo por aqui, mano. Agradeço demais a quem ficou assistindo. Convido a vocês a se inscreverem no canal. Tem vídeo de jogo aí todo dia aqui no canal. E é isso, mano. Beijo a vocês na próxima. Obrigado por assistir. Fui. Like you, be strong To hold the powers of the sun Like you, be strong